Como estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo nós vamos reagir ao DVD de Japinha intitulado como Piseiros Um DVD que está chamando bastante atenção e eu resolvi falar mais um pouco sobre ele aqui pra vocês Mas antes de ouvir o assunto, eu gostaria de ir pra você que está chegando aqui, primeiramente seja bem-vindo Não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like Para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é, relembrando a vocês que recentemente eu trouxe um vídeo falando sobre Natan Caso você não viu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima no card pra você ir lá e dar aquela velha conferida Porque o vídeo está bastante interessante Rapaziada, como eu falei pra vocês anteriormente, hoje eu vou falar um pouco sobre o DVD de Japinha Um DVD que está chamando bastante atenção nos últimos tempos Eu já estava querendo trazer um conteúdo falando sobre esse DVD intitulado como Evidências e Piseiros Porém, eu estava esperando o momento exato E aí eu estava dando uma analisada aqui das estatísticas do canal E vi que a rapaziada que curte o canal Emerson Easley Estão assistindo constantemente esse DVD e eu achei super interessante Falei, caramba, as pessoas lá do canal assistem esse DVD de Japinha E eu gosto bastante também, assim, as músicas que ela lançou são músicas top Se eu não me engano ela lançou, foi 4 ou foi 5 músicas Eu não sei se aquela música que ela gravou com o Thierry É uma música que faz parte desse DVD Mas eu acho que sim faz parte Só que na música ela só está intitulada como Evidências e não Tapizeiros Mas acredito que essa música, ela também seja desse DVD Mas enfim, rapaziada, é um DVD que está me chamando bastante atenção Porque assim, Japinha, eu acredito que dessas novas revelações em questão de mulher Japinha é uma menina que vem seguindo aquela linha dela própria E está focada muito na carreira dela E acredito que ela é uma das poucas cantoras hoje de forró da nova geração Que está vivendo um dos seus melhores momentos Ela é uma cantora que não se envolve em polêmica Para você ver, é uma cantora que sempre está aparecendo nas redes sociais com alguns feats E as músicas que ela lançou pelo Conde do Forró Foram músicas aí que bateram números muito bons de visualizações Lembrando que Japinha apareceu no cenário da música nordestina aí No ano passado ao cantar ao lado de um morador de rua Que era o nome dela, Frankiel, se eu não me engano agora E assim, rapaziada, de lá pra cá Ela só vem emplacando alguns hits E a primeira música que eu resolvi mostrar aqui pra vocês nesse DVD É a música Arranhozinho, justamente um feat que ela fez com o Thierry Lembrando, não sei se essa música faz parte do DVD, eu acho que sim Mas o que importa é que essa música é uma música muito top Estou olhando aqui só pra ver os números Essa música hoje, há um mês de lançada, já consta com 17 milhões de visualizações Pois é rapaziada, o nome dessa música é Arranhozinho de Thierry e Japinha Conde Vale muito a pena você ir lá e ver esse DVD Porque ele está muito top Caso você também goste dessa música, deixe aqui nos comentários A outra música que Japinha lançou nesse DVD É uma música em parceria com Rogerinho Rogerinho que está estourado aí na bregadeira também É o cara que vive um dos seus melhores momentos E já deixou o seu nome aí no cenário da música Daldestina Que é a música Aposta na Gente Pois é rapaziada, com certeza essa música também é uma música muito top E hoje ela já consta com quase 3 milhões de visualizações É uma música que pelo talento que Japinha tem, pelo momento que ela está vivendo E pelo momento também que Rogerinho está vivendo Foi uma música que, querendo ou não, ela não agradou muito o público em questão de visualizações Mas em questão de letra, na minha concepção É uma música muito top e vale muito a pena você ouvir Porque é uma música que tem uma interpretação muito top E a outra música do DVD que Japinha lançou recentemente foi a música Quase Surta Pois é rapaziada, como vocês viram aí Essa música já tem uma pegada muito diferente da música Que parceria dela com o Thierry e com o Rogerinho É uma música mais voltada para aquele piseiro Mas o ritmo não existiu muito ali dentro do piseiro Tem a caixa ali do piseiro batendo Mas só que é aquele forró querendo entrar dentro do piseiro E ao mesmo tempo também não querendo entrar Por isso que essa música teve um gostinho bastante diferente Eu gostei muito dessa música aí na voz de Japinha Conde E a outra música que me chamou bastante atenção é a música Destruiu Nosso Amor Por que, Emerson? Essa música te chamou atenção? Porque rapaziada, essa música já foi uma música que foi gravada pelo Conde do Forró Na época que Jarli Almeida estava na banda E agora em 2021, Japinha resolveu colocá-la no repertório E a música ganhou outra interpretação E eu gostei bastante dela também na voz de Japinha Pois é rapaziada, como vocês viram aí Essa música é uma música muito top Tanto na voz de Jarli Almeida Tanto quanto na voz de Japinha Lembrando de vocês que supostamente Japinha ainda não lançou esse DVD todo Tem uma música que está para sair Que é a música Meia Noite Onde ela gravou um feat com Zé Maiada O compositor da música Como vocês sabem, a música Meia Noite Foi uma música que fez bastante sucesso Alguns tempos atrás A música fez assim Ela fez sucesso na voz de vários cantores Entre eles, Draciso do Acordeon, Zé Vaqueiro O próprio Zé Maiada E o Dano Forró Largado, Caio Costa, entre outros E Japinha também resolveu gravar essa música Só que em parceria com o compositor que é Zé Maiada Acredito eu que essa música não vai mais tão longe Não por esses dias Até porque ela é uma música muito recente E já fez muito sucesso aí na voz de Draciso do Acordeon Foi uma música que bateu muito na voz dele Acredito eu, porque nessa vida tudo pode acontecer E nesse momento da pandemia As pessoas estão ouvindo muito músicas antigas Então possa ser que essa música aí Faça um grande sucesso na voz de Japinha com Zé Maiada Vamos ver aí para ver o que vai dar Até que ela não é antiga né gente A música tem poucos tempos Poucos tempos Já foi lançada há muito tempo atrás com o Eudão Só que só agora que ela chegou ao sucesso E como eu falei A outra surpresa foi a música Destruir o Nosso Amor Que para mim também é uma surpresa muito grande Porque é uma música que já foi gravada por Jardim Almeida Fiquei surpreso quando eu ouvi Japinha gravar Não que há uma certa treta entre elas que eu não sei Mas é assim Como vocês sabem no cenário da música hoje em dia Os cantores estão opinando muito por gravar músicas antigas E eu acho que isso aí vai ser uma tendência do mercado nos próximos meses E Japinha como não é boba nem nada Música muito top Música tem uma letra incrível Ela resolveu colocar essa música aí em seu repertório Mas enfim rapaziada Se você também está assistindo esse DVD Está gostando Deixe aqui nos comentários o que é que você acha Se você está achando bom ou está achando ruim Acharia que deveria ser melhor Deixe aqui para o seu comentário Ele é muito importante Bom gente muito obrigado E eu espero vocês no próximo Tamo junto